O decreto foi publicado pela Prefeitura de Renascença e declara que esse terreno de 108 alqueires na linha Buriti é área de utilidade pública. O reconhecimento autoriza que o poder público realize a desapropriação parcial ou integral, indenizando os três proprietários para a construção do aeroporto regional do sudoeste. Como que está a questão das desapropriações? Já foram conversados com os proprietários? Existe um acordo? As desapropriações estão bem andadas, já foi conversado, estão todos dispostos a não complicar nada. Tem até interesse, porque ao redor do aeroporto, nos limites do aeroporto, é deles também, então que amanhã depois poderá ser explorado comercialmente, para fins destinados para o aeroporto. O próximo passo agora é o Estado do Paraná receber a outorga para a construção. Cabe ao Estado do Paraná receber a outorga. A União, que é a Secretaria de Inversão Civil, que representa para aeroportos, ela quer conceder o direito de ter um aeroporto para o Paraná. Então isso é outorgar, conceder o direito de ter um aeroporto. Agora tem alguém que tem que ter uma entidade que receba. Ou é o município de Renascença, ou é o Estado do Paraná. Então o Paraná agora tem que mandar um ofício lá para o Brasil e dizer assim, eu aceito a outorga do aeroporto regional de Renascença. Esse é um ponto. O ponto número dois agora, o primeiro passo, é a assinatura de um convênio com a União, para receber o recurso de 2 milhões e meio, 3 milhões, para a elaboração do projeto executivo. A área será dividida em dois terrenos. O primeiro seria considerando a área mínima indicada pelos estudos do Instituto de Tecnologia Aeronáutica para comportar o aeroporto, com 73 alqueires. A outra é uma área que prevê ampliação da estrutura, com mais 35 alqueires. O terreno fica a 21 quilômetros de Pato Branco e Francisco Beltrão, e foi escolhido com base em critérios da metodologia de estudos de sítios aeroportuários, em análises in loco de técnicos federais. Lá nunca vai sair um loteamento. Essa que é a grande vantagem. Diferente do aeroporto de Cascavel, de Chapecó, que esse vai ser um aeroporto projetado para os próximos 100 anos. Então ali não tem como você... Não vai ser permitido invasões de qualquer natureza, que eu digo assim, ah, vamos construir aqui um hotel. Poderá ser construído um hotel, mas numa área pré-determinada, que não causa nenhum prejuízo para as aeronaves e para o futuro aeroporto. Esse é o diferencial do aeroporto daqui? Esse vai ser o diferencial, porque Chapecó, vocês devem saber, lá tem problema, especialmente com as questões atmosféricas, seguidamente, também já está próxima de cidade. O prazo para a conclusão do aeroporto após o início das obras é de até 7 anos. O prazo para a conclusão do aeroporto é de até 7 anos.